E aí pessoal, beleza? Dando continuidade a substituir a X-Island A gente vai fazer agora a fase 3 do 7, vamos lá Monkens... Favorite Lake Por lá o favorito dos Monkouts Onel Oelo Oável Ocl которая Allied O O O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Opa! Ufa! Opa! Opa! Tchau. 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 Agora eu só passo Esse que é jogo da memória Eu decorei os que me interessam já Agora o resto eu não preste atenção Eu decorei os que me interessam Eu ganhei um monte de coisa Beleza Próximo vídeo A gente vai fazer a fase 3 do 8 Valeu que terá assistido e até lá